Um homem matou um colega de faculdade e foi preso agora, 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 mas foi preso agora, só que o crime, esse homem aqui, matou o colega há 17 anos. Esse aí é o Luciano, na época, matou um colega de faculdade, estudante de educação física, que não teve a oportunidade de se formar, o Luciano matou o Henrique quando eles eram amigos de faculdade, há 17 anos, tá? Agora, esse cara aí conseguiu se formar, tocou a vida dele, tudo certo, aí você me pergunta, mas, pô, Geraldo Luiz, 17 anos? Ainda bem, 17 anos se passaram, os dois estudavam educação física, o Luciano ofereceu uma carona para o Henrique e depois uma discussão, né? Henrique foi morto a tiros por esse cara aqui, a tiros, engraçado. Hoje, esse cara aqui, sabe o que ele faz? É aula de natação, é isso? Professor de natação, quer dizer, tocou a vida dele, tocou, tocou a vida dele. Balança a reportagem. Luciano Teles de Oliveira, de 45 anos, foi preso em uma escola de natação onde trabalhava como professor. Ele é acusado de ter matado o Henrique Freitas, que na época do crime, em 2002, tinha 20 anos de idade. O caso aconteceu em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Luciano veio para Manaus há 10 anos, após ser condenado a 16 anos de prisão pelo crime. O que a gente sabe, a princípio, que o Luciano ofereceu uma carona para o Henrique para deixá-lo em casa e no meio do caminho entraram no carro mais dois indivíduos. Então levaram o Henrique para a região de Mata e lá efetuaram o crime. De acordo com informações da polícia, Luciano e a vítima eram colegas de faculdade e o crime teria sido motivado após uma discussão entre os dois. A polícia cumpriu a prisão preventiva do acusado e ele deve permanecer aqui na carceragem da delegacia especializada em homicídios e sequestros à disposição da justiça. Vocês veem, né? 17 anos. Precisou passar todo esse tempo. A vida tem um ciclo, né, Renato Lombardi? Quer dizer, claro que os únicos que não esqueceram 17 ou 30 ou 47, o pai e a mãe da vítima. Mas, você vê, né? Mais três anos? Prescrevia. Prescrevia. E aí ele se mandou para um outro estado, estava vivendo num outro estado, achando que estava tranquilo. Só que a polícia trabalhou bem nessa história, né? Porque se a polícia não trabalha, se a polícia esquece, daqui a três anos esse homem estava completamente livre, tirando a vida de uma pessoa. Ele tinha 20 anos de idade. Agora eu duvido. Senhores, vem cá. Eu duvido que esse cara aqui hoje não se arrepende. Ah, você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida. Duvido. Não tem a dúvida. E os outros dois, né? Eles eram três, mataram o rapaz. Às vezes por uma simples desavença, por uma bobagem, né? Com 20 anos de idade. Só que está arrependido. Depois que montou o faminto, montou o... Então, antes de se arrepender, pense 30 vezes antes de matar qualquer um. Éramos todos jovens, mas mesmo sendo jovens, temos as nossas responsabilidades. Discutiu. Meu, cai. Não precisa... Ah, vou tirar a satisfação. Aquela coisa. Não tira. Às vezes melhor se calar e continuar vivo e vivendo e a vida vai se acertando.